Saudações muitas vezes as pessoas procuram uma alternativa para gravar né as viagens que a pessoa faz dentro da cidade ou de um município para outro então tem esse aplicativo aqui disponível no Google Play que é o Daily Rods Voyager então esse aplicativo é muito bom que você pode instalar em seu celular que ele grava né o filme o vídeo por onde você passa e dependendo das configurações que você fizer ele aparece né no vídeo a velocidade que o carro está no caso na ele grava um arquivo se tiver configurar corretamente com a velocidade que você está a cada um segundo e a posição geográfica também né de onde você está então é possível né visualizar um mapa um mapa por onde você passou né mostrando o caminho e assim a velocidade também que você estiver você pode né acessar dessa forma aqui aqui né você pode acessar esse arquivo né e salvar em no seu computador né o de vídeo e o arquivo né das coordenadas geográficas agora a versão básica ele não fornece né meios de você juntar né os dois as duas informações que é o mapa de onde você estiver e o vídeo né simultaneamente juntar o mesmo vídeo e assim por exemplo colocar no YouTube então eu imaginei que eu poderia criar um programa né para juntar essas duas informações né e de vez em quando mostrar a posição que o carro estiver junto com o vídeo né que está sendo filmado filmado da estrada isso é muito interessante né porque você pode filmar algum acidente algum incidente a questão de segurança também o ideal seria ter um dispositivo no carro né o tempo todo que filmasse em 360 graus em volta do carro todo né tudo que está acontecendo onde você estiver também e que seria o ideal mas para quem quer fazer uma forma paliativa essa é a melhor forma entretanto algumas pessoas querem pegar esse esse material e colocar no YouTube então eu pensei em criar um programa para isso entretanto né pegar esses esses dados do mapa em coordenadas geográficas na latitude e longitude e criar um mapa né para ele sincronizar com o vídeo às vezes é meio complicado então eu queria fazer isso de forma automática né através de um programa que eu mesmo fizesse porque também eu não encontrei nenhum programa que fizesse isso automaticamente fizesse essa inserção automaticamente aí atualizasse um mapa a cada um segundo também né para acompanhar a velocidade atualização do vídeo então não encontrei então partindo desse caminho né suas várias possibilidades na de desenvolvimento de programas por exemplo em java ou em outra plataforma qualquer então baseado nesse problema eu né iniciei aí né rapidamente só para testar as possibilidades então então pesquisei por exemplo onde eu poderei encontrar né os dados os dados de mapas por exemplo estradas então a encontrei site aqui que é o GADM esse site aqui ele traz por exemplo os mapas de todos os municípios a cidades né estradas creio também de todos os países do mundo né inclusive do Brasil então aqui ele traz vários arquivos né esse esse site aqui o GADM significa é isso aqui de database of global administrative arias né então é um é um site importante interessante né então ele traz aqui três quatro níveis de informações e em três tipos diferentes de arquivos então tem um arquivo aqui tipo SP a SF aqui né aqui ele está falando né shapefile que é o formato dos dos o formato RDS esses dois primeiros primeiros né tipos de arquivos e os níveis de informação diferente aqui o kmz que é do Google Maps então em cada nível aqui também de informação é então eu tentei abrir com com um é com o bloco de notas entretanto não funcionou não funcionou né então por exemplo se pegarmos um arquivo aqui podemos criar um novo arquivo aqui por exemplo e tentar abrir para ver se a gente encontra os polígonos na de cada município ou estrada ou alguma coisa assim então você coloca aqui né joga arrasta para dentro do arquivo então eu saí de uma forma né não legível né os dados quando se abre no no bloco de notas mas eu não pesquisei a fundo para saber é como eu poderia abrir isso aqui de uma forma né legível então esse diversos tipos de arquivo RDS e o kmz também ele também não abriu o kmz não abriu mas como eu tenho instalado o Google Earth né que é o programa do Google Maps para o computador então eu abri né o kmz no Google Maps no Google Earth né então aqui eu abri e aqui o arquivo que a gente abre tipo esse primeiro aqui é o GADM 36 né Brasil nível 2 aqui então é esse segundo aqui né esse arquivo aqui bom então esse arquivo aqui eu abri aqui no Google Earth então eu observei que são milhares de polígonos né cada um representa o município entretanto ele sobrepõe então se você deixar marcar tudo aqui aqui ó as bordas sobrepõe né dos municípios entre um e outro então desmarquei tudo né desmarcando aqui a pasta raiz né e depois marquei alguns para ver se eu encontrar os contornos de algum município né então encontrei esse aqui primeiro primeiro que eu encontrei foi esse aqui esse primeiro aqui que eu eu marquei né aí ó ele é o município de né branquinha no estado do Alagoas marquei aqui por aleatoriamente né então aí surgiu aqui né o contorno do município um polígono simples né que nem sei por qual razão o que esse município tem esse formato né uma forma de né pegar o dinheiro federal mais fácil né para justificar o dinheiro repassado mais aqui talvez ser uma versão simplificada né com menos pontos então talvez não tem um nível de detalhe né real do município mais serve como né uma forma ilustrativa aí aqui né como ilustração do procedimento não é que eu marquei esse município né e fui testar né os algoritmos que desenha a que possa desenhar né as coordenadas geográfica no plano né da tela do computador em coordenadas xy né então eu procurei um algoritmo simples aí achei né o algoritmo aqui do mercado é o mercado é o mercado mercado projeto que a projeção de marcar de mercado né então esse programa esse algoritmo aqui faz a conversão das coordenadas né do gps né de longitude latitude e ele transforma na projeção na de marca mercado aí para fazer o desenho no plano né então ele converte né aqui da forma dessa forma esférica na projeção cilíndrica aqui né para criar o mapa planar né de um sistema tridimensional é ou de uma esfera né da terra tem outras equações mais sofisticadas né que considerar a terra não como uma esfera mais como um 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 a coordenadas elípticas né é um pouquinho mais difícil mas o princípio eu queria só demonstrar o princípio né para ver se funciona pelo menos para pequenas cidades né ou pequenos trajetos não para para grandes escalas porque aí pode acumular erros né mas de qualquer forma aqui a equação as equações principais são essas duas aqui então para converter um ângulo né um ângulo aqui é lambda é da aqui da posição de longitude né então aqui é o x então basta pegar o raio da terra que eles falou aqui esse r maiúsculo multiplicar por lambda menos lambda zero que seria né esse lado zero o ângulo de referência que provavelmente é greenwich né que passando aí ó greenwich que passa na inglaterra e aqui é a latitude o caldo da latitude então basta multiplicar o raio da terra vezes o logaritmo natural vezes é da tangente de pi sobre 4 mais o ângulo de latitude sobre 2 então essas são as equações linhas básicas para poder transformar fazer o desenho né de cada ponto na tela depois fazer a ligação através de linha para criar o mapa então assim eu fiz aí o raio da terra também tem escrito aqui vamos ver qual o raio da terra que que se usa aqui o raio da terra que se usa aqui o raio da terra aproximadamente aqui 6.371 quilômetros né que é o valor que a gente pode usar lá no programa então para basear nessa equação fiz o programinha em chave aqui né para fazer então primeiro município é esse né então aqui eu criei um painel na jpn para fazer o desenho fiz algumas constantes aqui né coloquei algumas quantidades constantes e fiz aí claro que eu queria centralizar o mapa na tela então eu calculei né eu usei a instância e uma variável aqui também para calcular né a média dos pontos e fazer amplificação do mapa também então aqui aqui estão as coordenadas em volta lá daquele município de branquinha então todos os dois coordenados estão escritas uma na frente da outra aqui né então a primeira é a coordenada é a longitude o segundo é a latitude né então assim se vai de dois a dois então na leitura do dessa desse array né array tem que ler né é nessa lei de dois em dois para já copiar né usar a longitude e a latitude né de cada ponto da tela mas como eu obtive esses valores aqui então depois que eu abri lá no google maps eu cliquei aqui aleatoriamente descobrir esse município aqui né de forma bem clara aí ó só ele tá marcado aqui esse de baixo né então achei ele aqui é o município de branquinha aí então bati com o botão direito aqui no nome né e copiei para ver o que tinha né copiei aqui sim quando você faz essa cópia aqui aparece de forma clara né aqui quando você copia e cola no arquivo deixe aqui no bloco de notas você vê né que as coordenadas aqui de forma aquele polígono daquele município estão aqui ó aqui é uma linguagem né de xml né linguagem aqui interessante para né guardar dados também é como fosse um banco de dados então ele ele mostra aqui que o município aqui é o país é o brasil estado é alagoas e o município é branquinha né e aqui vem os dados da coordenada geográfica então copiei né esse valor e apaguei esse zero aqui que seria como fosse a coordenada z né de profundidade eu só usei o coordenada de longitude e latitude não de profundidade né então esse zero apaguei todos fiz uma busca e substituição não porque eu não vou usar ele agora então copiei esse vetor aqui e coloquei lá né no java né diretamente eu não fiz o arquivo ainda em txt para carregar direto o arquivo ou direto do xml lá né porque ainda não decodifiquei e não tenho tempo para isso é por enquanto mas é só para teste e para testes né então é o vector está aqui com as algumas dezenas algumas dezenas de pontos são muitos pontos né em em coordenadas né de latitude e longitude a longitude e latitude né do gps então copiei colei aqui aí eu fiz o algoritmo né aplicando lá aquela equação de mercador né então posso criar uma janela de uma janela né de de do mapa uma altura e uma largura isso aqui eu ignorei por enquanto mas aqui eu eu peguei né os dados aqui do município município em coordenadas né geográficas e quero transformar em um vetor né de coordenadas x y para para ser né desenhada no no mapa né então aqui cria um vetor do mesmo tamanho né do vator do arreia original e aqui eu fiz né também um mapa ampliado que eu apliquei um algoritmo que eu que eu mesmo criei aí aqui para ampliar né a imagem porque elas ou reduzir né se fosse o caso então eu criei dois a reis aqui que vai vão na armazenar cópias daquele vetor lá de coordenadas geográficas em coordenadas na x y para ser desenhado no desenhado no computador né então aí eu fiz uma interação aqui de um for simples que a percorre todo todo a rei né da cidade dividido por dois porque que eu vou pular de dois em dois a para aqui né eu pegue a a latitude e a longitude né ou a longitude e a latitude é o melhor né é simultaneamente para cada interação então por isso que eu coloco aqui duas vezes e e a outra dois e mais um justamente para percorrer né todos os aqui eu só tô imprimindo esse valor para visualizar mas a equação mesmo que eu calculei o vetor a x né para armazenar lá no array de coordenadas xy eu calculei que primeira coordenada x na que vem da longitude então eu peguei o raio da terra aqui na vez a coordenada que está armazenado no array aqui de geográfico né dois e vezes aqui é pi sobre 180 para converter em radianos aí aquela atitude eu pego né agora o 2 e mais um que é o segundo elemento a cada dois a dois né 2 e mais um vezes aqui pi sobre 180 que é conversão para radianos também e aqui eu calculo então a a colinada y na baseada é na equação de marcador lá né para a latitude então fica r vezes o logaritmo né ln natural de da tangente de pi sobre 4 mais a latitude sobre 2 né essa letra foi calculada aqui acima na linha né 528 e aqui eu armazeno os valores calculados de x né no array xy e é branquinha xy aqui o array é a variável y né que é da latitude aí agora eu vou eu parto né para a ampliação antes porém podemos ver lá né o raio né essa variável r que está aqui 36371 né mil quilômetros né que é o raio da terra aqui eu deixei assim mesmo não coloquei em quilômetro em quilômetro né é em metros né deixei em quilômetros e então aqui para ampliar voltando aqui né então para ampliar aqui que eu fiz na eu eu fiz é o ampliação baseado né no ponto médio do objeto para eu não distorcer e não mover o objeto na na posição central que ele estiver na coordenada né xy então para isso eu calculei o o valor médio né na da longitude e da latitude mas que não é latitude e longitude mais porque que eu já tô usando o vetor o array rate xy né então não eu coloquei essa variável com esse nome mais seria a média né da longitude seria média x e da latitude mas seria média y depois basta modificar o nome dessa variável para né uma forma adequada né um nome adequado então eu somei todas as coordenadas x né fazendo a interação e na ele somei todas as coordenadas y né o da latitude né e dividir pelo número de pontos sobre 2 na que é sua metade que é referente a latitude a outra metade referente a longitude então calculei a média então calculei o centro do mapa na vertical e na horizontal e fiz a ampliação para ampliar eu também como eu ampliei baseado no centro do objeto então o algoritmo é uma coordenada qualquer por exemplo na aqui aqui é na a longitude você pega o valor médio da longitude mais o fator de multiplicação no caso aqui eu coloquei 10 né que eu quero aumentar 10 vezes a o mapa né obtido o valor obtido vezes essa coordenada né o valor x mais nada coordenada menos a média assim você consegue ampliar sem mover o objeto né com essa na direção horizontal né assim esse método aqui que eu tô usando você amplia um objeto facilmente sem ele mover nem para direita nem para esquerda aqui já é para vertical a mesma coisa né a coordenada nova coordenada ampliada vai ser igual ao valor da média né dos valores na horizontal aqui eu coloquei o menos porque o computador imprime né na direção contrária quanto maior né o valor na vertical do computador ele é mais para baixo fica né na tela mais para baixo então qualquer menos para ele refletir para cima e quanto maior o valor mais para cima fica né na como seria um sistema cartesiano comum então aqui é constante 10 vezes o valor da coordenada na da y né da da ordenada abscissa né é horizontal isso aqui é a vertical então não é abscissa é a ordenada é menos a média da latitude então assim eu fiz a ampliação e guardei nesse vetor aqui né xy ampliado nesse array e depois desloquei para imprimir para o mapa porque como 00 é o canto da tela lá de cima né aqui no canto então é para o mapa ficar no meio da tela então eu tive que pegar e deslocar uma uma mas aqui claro que como a referência é do j jpn então essa referência do 00 do jpn e não da tela né mas o jpn funciona da mesma forma do que a tela então só desloquei 350 fosse o centro da tela mesmo que eu fosse desenhar então o jpn eu tinha que ver com esse tamanho da tela né do computador como ele não é do tamanho da tela do computador como podemos ver aqui começa aqui então o centro dela está por aqui né mas nem olhei a largura que eu poderia desenhar no centro exato né então poderia ver a largura aqui na do jpn a largura dele tá aqui 864 e dividir realmente a metade na metade né para ficar centralizado mas eu fui 350 aqui na na horizontal deslocando e 300 na vertical na porque a tela é widescreen e o gato peido também no caso então subtrair pela média né da da horizontal né da longitude e a média da latitude então é claro para desenhar agora então depois que eu tiver o esse array preenchido com todos os valores depois de fazer todo for aqui né para todos os pontos a depois você tiver depois que tiver é que temos o valor armazenados pegamos o primeiro ponto e guardamos né para fazer a primeira a primeira linha entre um ponto e outro dentro entre a uma coordenada e a outra não é só para imprimir esses valores para na tela aqui embaixo né no print só para enxergar aqui então não é necessário essas linhas aqui só para visualizar se está calculando certo aí o algoritmo aí qualquer um não sabe nem desenhar uma linha basta usar a função do aqui drawline né usando o objeto aqui g esse objeto g vendo graphics graphics g que a biblioteca do jogo na e aí você aí pegamos o elemento jpn1 por exemplo para gente para poder imprimir para poder imprimir né nessa variável e ela quando ela imprimimos a ou desenhamos alguma coisa nessa variável o jpn1 consegue atualizar né ou ele se atualiza e mostra o que estamos desenhando essa variável na g de que vem da da classe graphics então aí para imprimir né guardamos o primeiro ponto escolhemos a cor aqui do gráfico para azul então o primeiro ponto já foi armazenado né depois aqui pegamos o segundo ponto é do lado a rei aqui ampliado na pega um segundo ponto que é né o 2 e 2 e mais 1 o primeiro é da longitude o segundo da latitude e imprimimos aqui né no drawline então aqui primeiro tem o x0 né e o y0 x1 e y1 né aqui temos fazer o contrário né e que é o x que é o variável né para a próxima interação esse aqui é o último ponto né que é esse aqui é e aí então aqui tem um conjunto de variáveis então o que é o g o g drawline tem vários drawline aí ó aqui está então o primeiro é o x1 y1 é o primeiro ponto e aqui é o int x2 y2 então 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 a primeira argumento da função e o segundo é para o primeiro ponto então daqui até aqui é para o primeiro ponto o primeiro aqui é o x aqui é o y né o x1 e o y1 e aqui é o variável né no caso seria o x2 y2 mas no caso eu coloquei x e o y porque são variáveis né dinamicamente e no final você tem que guardar o último ponto para ele ser o primeiro ponto né então guarda aqui o y1 ele guarda né o último ponto que é o y e o x1 guarda o último ponto que é o x e é um truque simples que você aprende aí né num piscar de olhos então no final pronto esse é o algoritmo então fiz claro que é uma versão né basic aqui só para comparação então vamos executar o programa aqui para finalmente vermos então vamos clicar aqui ó então aqui ele desenhou o desenho é o mapa né de branquinha vamos olhar lá no google maps para comparar né aí ó aqui tá no google maps então podemos ver aqui que o mapa o mapa ficou similar né parecido com né o desenho do google maps pelo menos para essa escala aqui o erro né é muito pequeno não dá para perceber nada né se tem alguma distorção ou não a escala né porque o município é bem pequeno então aqui está o comparação dos dois então foi o primeiro teste achei muito bom mas é apenas o início né de alguma coisa que pode né se tornar né pesquisas mais interessantes agora vamos desenhar o outro cacimbinhas que é outro município olha dá até para comparar o tamanho eu centralizei claro no desenho para desenhar um sobre o outro né eu não coloquei todos os municípios no mesmo array né esses dois esses municípios estou desenhando no mesmo array se colocar no mesmo array claro que aqui é eles vão ser desenhar no lugar diferente aqui na imagem né mas como eu quero visualizar ao mesmo tempo os dois municípios ou mais três então podemos ver aqui novamente né aqui ficou bem parecido aqui o outro município né de cacimbinhas lá também em alagoas né aí ó bem parecido desenho agora o outro desenho aqui que eu cliquei aleatoriamente foi o município xambioá ele pode já ver que ele é bem maior xambioá do que esses outros dois ele é o último elemento aqui né é dos polígonos dos municípios xambioá podemos ver aqui xambioá então também ficou bem parecida fica as mais do rio araguaia né aqui as mais do rio araguaia então ficou bem parecido também mas é um teste muito interessante que você também pode tentar fazer aí né ou serve até como um projeto né de pesquisa né de testes para fazer comparações ou outra coisa assim então esse foi essa versão prévia da do meu teste que eu fiz que até agora foi foi satisfatório que pode se ampliar para né programas mais interessantes aí quem sabe eu atinja o objetivo né que é mostrar o vídeo junto com o mapa sendo atualizado né para mostrar onde que o carro está né ou o automóvel né a medida que o vídeo vai correndo na tela né mas também tem inúmeras outras aplicações aí então é isso aí essa essa é uma prévia aí né desse programa de mapas é claro que aqui eu não coloquei aqui no sprint no jpi no temporário então ele apaga quando a tela é redimensionada né eu não coloquei eu não coloquei no 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 paint né permanente do java né que lá no pente permanente ele não apaga a medida que você redimensionar a imagem ou esconde né atrás de algum objeto né ao aí agora ela na apaga quando isso acontece por enquanto então é isso aí obrigado Obrigado.